Fala pessoal, muito boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do momento que você me assiste, Bruno Mazzoni hoje comentando sobre a Magalu, então aquela atualização semanal, enquanto alguém manda mensagem para mim aqui, vamos comentar um pouquinho sobre paciência, sobre OBV, então final do ano, volume diminuindo, sempre importante dar uma olhadinha na OBV, se tem um salto ou não, ou no próprio volume financeiro, fluxo do ativo, porque tende a perder um pouco da atração, pessoal, os grandes fundos vão realizando, vão ganhando seus bônus maravilhosos, vão começar a ir viajar, praia é o destino e não pregão, então a gente tende a ter uma bolsa morna a partir da semana que vem, acho que segunda-feira por causa do vencimento de ações, de opções, deve ser ali o último dia com movimentação bacana, depois terça, quarta deve diminuir muito, a quinta é o digníssimo dia de Natal, então vamos lá, comentar um pouquinho sobre Magalu, vou trazer BTC dela, embora Magalu seja estratosférica, rentabilidade dela no ano, quase batendo 100%, e também vou comparar, igual eu fiz com a Itaúsa, rentabilidade dela em 2, 5 e 10 anos, contra IVVB, contra BOVA11, contra Small11, vamos lá. Legal pessoal, como é que é a Magalu de dezembro a dezembro? Olha, quase 100%, então parabéns pra você que apostou novamente na Magalu, porque lá em dezembrão do ano passado, ou janeiro, ou fevereiro, tinha muita gente falando, tá caro, tá caro, tá caro, a mesma coisa pra WEG, que também vai fazer parte aqui dos nossos estudos semanais, então se você realmente apostou, mesmo com o tá caro, tá caro, tá caro, pois bem, eu acho que tava barato, né, 100% de rentabilidade, tá, dividend yield diminuto, porque a empresa cresce, então é uma empresa de crescimento, não uma empresa de maturidade, em algum momento, 2021, 2022, 2020, 30, 2040, não sei, vai chegar naquele patamar ambev, né, de maturidade, em que o dividend yield começa a subir, tá certo, e a oscilação do ativo começa a lateralizar, tá, começa a ter fundamentos já em platô, por enquanto, é o norte que ela segue, então 98% de rentabilidade em 12 meses, 5 no mês atual, ela contra os ETFs, gringo e VVB, e brazucas aqui, small 11 e bova 11, tá, vamos lá, em dois anos, quem se acha que leva o melhor? É ela, disparado, né, tá, em dois anos, então, 332%, o que mais se aproxima é o IVVB, com 98%, e quando eu coloco a brincadeira de médio e de longo prazo, pessoal, não tem graça, tá, 5 anos, 34 mil%, 10 anos, 5 mil%, então, temos Magalu de sobra, tá, IVVB é o melhor entre os ETFs, bacana, como é que tá o seu digníssimo BTC? Pessoal, cresce, não cresce rápido, mas pós desdobramento houve um crescimento, hoje tá em torno de 3%, então sim, os ativos que foram bem durante o ano estão sofrendo um pouquinho mais agora, então o varejo tá sofrendo um pouquinho, tá certo, um pouco de realização, tá, mas ela continua firme e forte, e essa realização tá no topo, né, não chegou nem próximo aqui, por exemplo, ainda do primeiro trimestre, do segundo trimestre, sua precificação, teve desdobramento e pós desdobramento, inclusive, que a gente viu um crescimento aqui de BTC, tá, se tornou mais líquido aí, a Magalu mais em conta também, então desdobramento tá aqui, ó, bum, uma alta no BTC, e pós desdobramento, né, lateralização, o preço tá fazendo o quê? Lateralizando, tá, comentei com vocês sobre os grandes fluxos, fluxos, então tenho comentado aí há duas semanas aproximadamente, né, que ela entrou aqui na nossa grade de final de semana, então são os grandes principais fluxos aí, 13%, cerca de 3 a 3,50 mesmo aqui, e quando ela teve o seu resultado, tá, do terceiro tri, ela fez um zigue-zague diferenciado aqui, né, ela pegou e, começou a descer um pouquinho diferente do que a normalidade, o que eu estou fazendo, e estou sendo prejudicado nesse momento por não estar conseguindo participar de trades em cima dela, que eu estou esperando ainda, esses 13% de queda a partir de um topo, tá, foi muito próximo, se você colocar aqui, se você não for tão chato que nem eu, deixa eu pegar a ferramenta, essa queda aqui, representou, deixa eu dar um zoom aqui, 9,34%, 9,34%, 2,34, então eu quero 3 reais a 3,50, então está faltando pouco, agora esses caras, esse fluxo está sendo plotado a partir desse topinho, tá, e nós temos aí alvo, eu tenho alvo, tudo aqui nos 22,38, ponto do Mestre dos Dividendos, que segue ali com alarme, chegou muito próximo aqui, o que é um saco também, tá, mas eu tenho ainda esses, esses floats, tá, deixa eu pôr esse aqui também, 3,37, eu tenho ainda esses 3 grandes swings de venda, sendo projetados a partir daqui, tá, então eles culminam a partir do topo atual, em 22, 22,7, 22,38, 21,74, 21,24, ou seja, essa região aqui é matadora para mim, o sinal de venda, na análise técnica, foi muito bem auxiliado aqui, indicado, auxiliado pelo OBV, então nós tivemos aqui um topo, mais alto que o anterior aqui, certo, e o OBV fazendo topos descendentes, então começou a perder o volume comprador a partir daqui, lógico, teve fato relevante, teve resultado, earnings, por isso está o ezinho aqui embaixo, certo, então teve o resultado e, bum, caiu, nesse momento, o que eu aguardo aqui, um primeiro sinal também do OBV, por que não, final de ano, quero ver volume, o volume está lateral, o OBV está lateral, então não, não me animou essa subida aqui, quando se, né, o OBV der uma estilingada para cima, a gente pode ter um rush, ah, de Réveillon, aí, não só a Natal, né, porque o Natal está bem próximo, faltam aí três pregões, basicamente, segunda, terça e um teco de quarta, tá, mas está aqui, ó, começar a subir novamente, esse OBV, sinalizando que o saldo comprador, está sendo menor do que o vendedor, por enquanto, está bem equilibrado, quem vende, quem compra, tá, e o Price Action também está consolidando, tá, pontos que eu tenho, resistência continua sendo 25,16, eu acho que bateu exatamente, semana, né, foi lá, 25,11, então, 25,16 é um pontinho aqui de resistência, depois somente aqui em 27,12, 27,72, para baixo, se não rompermos a máxima da semana passada, continuamos aqui com essa região matadora, aqui, 22,38, até, nos meus pontos aqui, 20,15, mas principalmente a região dos 22, bem pesada de suporte aqui, tá, se rompermos o 25,16, que é o grande ponto de resistência, tá, pessoal, grande ponto mesmo de resistência é o 25,16, tá, foi suporte, de cima para baixo, quando rompeu aqui, não conseguiu, na primeira vista, foi resistência, retraiu e, pau, abriu com gap aqui, abriu com gap, veio de baixo, de cima para baixo, suporte, suporte, rompeu, resistência, 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 então, o grande ponto é o 25,16, vencemos ele, fechamos acima, testamos de cima para baixo, será suporte aqui, por enquanto resistência, beleza, pessoal, fora isso, Magalu, tá só retraindo, tá sendo chato, né, pra quem acostumou, a vela consolidar e expandir, né, consolidar e expandir, agora tá só consolidando, sem expansão por hora, tá bom, grande abraço, ah, essa semana o Merchan é do curso, tá certo, quem já assistiu os outros vídeos, só um resumão para vocês, eu vou remodelar esse curso, portanto, eu vou fechar o carrinho, tá, e tem um desconto para quem quiser patrocinar o canal ainda, se ano e puder, né, ou quiser aprender um pouquinho mais sobre análise gráfica e fundamentalista, o cupom é 2021, gerando 21%, então, até dia 31 de dezembro, depois eu vou fechar o carrinho, quem pegou, fica com ele perpétuo, recebendo as atualizações que eu vou fazer nele, e aí devo abrir o carrinho, não sei quando, né, quando eu conseguir ter tempo aí para reformular, trazer um novo curso para vocês, fora esse Merchan aqui do canal, um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau. Muito obrigado a você, até ficar até o final, nem sempre eu apareço durante os vídeos, então, deixa eu aqui me apresentar, meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista CNPIT, estou aqui no YouTube já há próximos de dois anos, tá, sempre comentando sobre ativos específicos, ou um grupo de ativos, então, convido você, que ficou até o final, a visitar a minha descrição, tem lá todos os conteúdos meus gratuitos, para você que aprende sobre análise técnica, aprender sobre valuation, análise fundamentalista, tá certo, e também outros conteúdos curiosos sobre o mercado financeiro, e se você quer assistir sobre um ativo em específico, uma ação em específico, vá na aba playlist e digite, tá, o ticker ou o nome da empresa, mas principalmente o ticker da ação, e eu vou ter com certeza um vídeo para você lá, tá certo, me apresento e fico por aqui, até o próximo vídeo, tchau, tchau.